Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui numa mais live. Aqui no Brasil a gente chama live, o Ao Vivo pela Internet, que faz parte da jornada de formação do PT, destinada a disseminar o modo petista de governar para os nossos pré-candidatos em todo o Brasil. Hoje discutiremos as experiências de nossos prefeitos sobre cidades inteligentes. Temos muito e relevantes serviços prestados dessa forma. Vamos, então, descortinar experiências de cidades inteligentes. E está aqui conosco eu, sou Joaquim Soriano, esqueci de me avisar, como vocês sabem, eu sou secretário nacional de Assuntos Institucionais da Direção Nacional do Partido. E está aqui conosco Miriam Chaves, que é pesquisadora do Laboratório Nacional de Computação Científica. Ela trabalhou no governo federal de 2003 a 2016 com atuação nas áreas de gestão e planejamento, sistemas de informação, dados abertos e cidades inteligentes. O Antônio Gomit, que é nosso querido deputado estadual pelo PT de Goiás e foi prefeito de Anápolis por duas gestões. E a Darlene Pereira, que foi secretária de Programas Especiais da Prefeitura de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e a nossa pré-candidata prefeita desta mesma cidade. Vamos ter duas rodadas de perguntas para tentar cobrir os vários aspectos relacionados aos temas das cidades inteligentes. E começamos com a Miriam. Por favor, Miriam, uma das inovações mais importantes de gestão no setor público é o conjunto de medidas que é chamada Cidades Inteligentes. Você poderia explicar o que é? Você poderia falar também sobre os cuidados que essa política exige dos prefeitos e das prefeitas? Obrigada, Soriano. Primeiro, queria dar bom dia a todas e todos e cumprimentar os companheiros Darlene, o Gomid e você também, claro. Tenho certeza que eles vão falar de várias experiências concretas dessas cidades que tiveram uma atuação importante na área de cidades digitais e de cidades inteligentes, que é o nome que se dá mais atualmente. E a primeira coisa que queria falar é isso, que é um pouco a inovação. Quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente está falando de vários conceitos que estão anteriormente sendo discutidos, como governo eletrônico, governo aberto e uma série de inovações de gestão que incluem a questão da tecnologia. Quero, inclusive, fazer o convite a que todo mundo leia o modo petista de governar na sua nova edição, que teve um incremento e uma ampliação bem grande nessas novas formas de atuação dos governos. E acho que vai ser bem importante para que os candidatos e as candidatas tenham uma visão atualizada das possibilidades de gestão que temos nesse momento. Bom, dito isso, acho que o conceito que inclusive está lá no modo petista de governar é que a cidade inteligente é aquela que leva benefícios aos seus habitantes. As pessoas é que estão no centro das ações. É claro que há uma intenção de promoção do desenvolvimento com sustentabilidade, evidentemente, através do uso da tecnologia que torna essas redes de serviço e de participação social mais eficientes, inovadoras e sustentáveis para o município e para a cidade. Para as pessoas, em resumo, tem que estar no centro de todas as ações da cidade. E a questão da participação é outra coisa muito importante, que está muito bem detalhada, com vários instrumentos descritos no modo petista e nas experiências que vão ser relatadas aqui. O Decidinho, o Decidinho Rio Grande, que é o Decidinho originalmente de Barcelona, que a Darlene certamente vai comentar. É uma experiência incrível, uma plataforma que permite muita interação. E, enfim, tem muita coisa que as pessoas podem observar nesse material. Eu queria falar um pouco, botar um foco aqui um pouco mais, na questão da infraestrutura tecnológica que é necessária para a cidade inteligente. Aí a gente sabe que tem as questões físicas, as antenas, as redes de telefonia, fibra ótica, uma série de questões que permitem que a cidade tenha conectividade, que, em última instância, funciona a internet em todos os lugares, a gente consegue uma velocidade rápida capaz de permitir interações. A gente viu agora na pandemia o quanto que não é verdade que a gente está muito evoluído nessa questão da conectividade. A gente tem um monte de cidades, inclusive cidades grandes, cidades importantes, como São Paulo, Rio de Janeiro, que, teoricamente, são mais ricas e que a população não está conseguindo assistir às aulas, por exemplo, porque mais de 50% das pessoas, não só na rede municipal e estadual, mas também na rede federal. Nas universidades federais a gente também tem esse problema. Enfim, então, a gente precisa se deparar com isso e, apesar dessa questão da comunicação ser uma questão nacional, o município tem condições de articular e de discutir essas questões e tentar trazer para os seus habitantes uma maior cobertura. Bom, enfim, voltando à questão da infraestrutura, além dessa infraestrutura física de conectividade, a gente tem uma coisa muito relevante, que é a infraestrutura de dados. É muito importante hoje, não há dúvida, nessa nova civilização digital que a gente vive, os dados são uma moeda central para o desenvolvimento no ambiente capitalista. E é onde nós estamos. Então, a gente precisa reconhecer o valor, então, a recomendação para os candidatos a prefeitos e depois futuros prefeitos, a gente tem que ter noção do quanto o valor que tem os dados. A gente tem visto aí todas essas discussões do Facebook, agora, ironicamente, os Estados Unidos preocupadíssimos com a Huawei lá da China, porque vai capturar os dados, como se eles não estivessem fazendo isso, inclusive explicitamente por agências nacionais, como fizeram com a Dilma, com a Petrobras, lá naquele episódio do Snowden. Enfim, mas o dado é uma coisa que é extremamente poderosa e que está mudando não só eleições, como destinos e de nações. Então, a gente precisa ter noção de que isso é uma coisa muito relevante. Então, os dados da cidade a gente pode dividir em duas categorias. Aqueles que são gerados por serviços e concessões do próprio governo, como, por exemplo, as ruas de trânsito, os semáforos, o fornecimento de água e esgoto, as redes fluviais, as redes de conectividade, a própria telefonia, a internet, tudo isso são dados que o governo oferta, assim, como serviços. E, do outro lado, tem os serviços, em que a população, os dados sobre educação, saúde, assistência social, e aí, nesse caso, a população oferece seus dados para poder ser atendida. Então, a gente tem que... O prefeito tem que compreender essa importância dessa circulação de dados na cidade, o valor que ela pode ter, sempre para reverter em benefício da população e não em benefício das empresas. E a gente tem que perceber que o governo, então, é o custodiante desses dados. Ela está em posse desses dados, mas eles são do cidadão e das pessoas que habitam naquela cidade ou que passam por ali. Então, a gente precisa ter todo o cuidado com isso. Então, uma coisa muito importante com relação à cidade inteligente é a governança. Acho que a Darlene e o próprio Antônio vão, talvez, dar exemplos disso, mas a gente tem uma tradição no PT de participação e o projeto de cidade inteligente tem que ser alguma coisa extremamente discutida, muito aberta, e essa governança tem que garantir um ambiente regulatório, leis e proteções que, por exemplo, garantam a proteção dos dados pessoais. A gente está com a lei passada agora de proteção dos dados pessoais que estão tentando adiar, inclusive, a implementação. Então, essa governança tem que envolver todos os atores relevantes da cidade e a participação da sociedade muito intensamente. E a gente tem que se preocupar, evidentemente, com os grupos mais vulneráveis que nunca vão ter a participação correspondente às suas necessidades. Então, essa é uma coisa que eu acho que é muito relevante de ser dita. Outro aspecto importante também para fazer como alerta é a questão da segurança de dados. a cidade, quanto mais conectadas as coisas estão e quanto mais sistemas interligados, por um lado, é melhor, porque a gente economiza recursos, prover melhores serviços, mas, por outro lado, torna a situação mais vulnerável. É claro, se tudo passa pelo mesmo canal, a gente tem uma vulnerabilidade maior, então, há uma necessidade de se preocupar com a segurança desses sistemas. Novamente, para que eles não sejam usados indevidamente, tanto por aqueles que, teoricamente, os mantêm, porque muitas coisas são feitas em concessão, como também pelo hacker, pela entrada de hackers do mal, que tem os do bem, mas os do mal são aqueles que vão, então, pegar essas informações e utilizar para o seu benefício e, contrariamente, ao benefício da sociedade. Então, a gente precisa ter essa noção de que um projeto de governança é crucial e a segurança também é crucial. essas duas coisas são fundamentais para a gente, quando a gente fala de cidades inteligentes. E só para vocês terem um dado, no Fórum Econômico Mundial, o último que teve, ele estimou que a gente vai chegar a 189 bilhões de gastos até 2023, de 2020, até 2023, em segurança de cidades inteligentes. Exatamente porque é uma coisa que preocupa fortemente. A gente está numa discussão agora da questão do 5G, como eu falei, da Huawei. Então, a gente tem essas escolhas tecnológicas, sem demonizar nem a China ou os Estados Unidos, o que seja, a gente precisa fazer escolhas tecnológicas que, ao mesmo tempo, sejam capazes de nos proteger e de levar o melhor benefício para a população. Então, eu acho que isso são coisas que a gente precisa prestar bastante atenção. Depois, na próxima, há vários exemplos aí de ferramentas, de soluções inteligentes que a gente pode usar nas cidades inteligentes. Eu vou só listar aqui rapidamente, porque o meu tempo já está chegando ao fim, mas eu queria falar um pouco da iluminação, que é uma coisa que vai ter uma... Existe uma sede hoje em dia para as prefeituras, pode se chamar até de uma sede, das empresas de tecnologia que querem vender a questão das lâmpadas inteligentes, dos circuitos conectados, etc. E aí eu quero só dar um alerta que a gente precisa também ter o controle do que eles estão fazendo. Existe uma forma de controlar isso e a gente precisa saber, o governo precisa saber, a população precisa saber, de novo, a questão da transparência e da governança importante. Eu vou dar só esse exemplo, tem outros de resíduos sólidos, de sistemas de prestação de serviço para a sociedade, gerenciamento de redes de água e esgoto, mas a gente tem um outro momento em que a gente vai poder falar mais detalhadamente de exemplos, inclusive em situações de governos do PT e que são muito interessantes da gente lembrar. Obrigada. Muito obrigado, Miriam. Excelente. Além de ser uma pessoa absolutamente cumpridora do horário, fico olhando ali, deixa eu ver. É, não... Antes de ver... Oi? Melhor não atrapalhar, não atrapalhar, né? Você que está fazendo essa tarefa, tão difícil. Como... Como... Dá mais dinâmica, daí fica mais legal. Tem muita gente nos vendo aqui. Eu liguei só para dar uma olhada no Facebook. Tem muita gente nos vendo, tem muita gente de Rio Grande já desejando felicidade para a futura prefeita, tem gente de Goiânia, de Anápolis, tem gente de São Paulo. Olha só, a Aninha, o Felipe, o César Andrade, a Rosane Lopes, o Adriel Farias, enfim, um monte de gente nos acompanha e depois podem ver de novo, porque fica tudo lá gravado na TV PT. Agora eu vou passar a palavra para o Antônio Gomidio. Quando você era prefeito, desenvolveu um projeto para a inclusão digital com praças digitais e telecentros. Conta para nós um pouco dessa experiência, Gomidio, por favor. É isso, Soriano. A Anápolis hoje, na região centro-oeste, a Anápolis tem uma cidade de 400 mil habitantes, é a segunda cidade economicamente mais importante depois da capital do Estado de Goiás. e nós conseguimos, através de uma gestão do ano de 2009 a 2012, primeiro mandato nosso enquanto prefeito, começarmos a inserir a ideia das cidades inteligentes. O primeiro passo que nós demos foi reconhecer que o trabalho de gestão de uma cidade como a Anápolis, que até então vinha de gestões tradicionais e que vinha apenas cumprindo orçamento, nós precisamos colocar em primeiro lugar aquilo que o governo federal estava colocando em prática já naquele momento através do governo do presidente Lula. A questão de nós trabalharmos uma cidade sustentável, a possibilidade de nós buscarmos a todo momento aquilo que eram os desafios do milênio, a possibilidade de fazer realmente a tecnologia como uma ferramenta importante na busca da qualidade de vida do cidadão. Não adianta nada ter uma ferramenta de uma cidade inteligente se nós não utilizamos isso para a grande maioria da população e principalmente aquilo que precisa do serviço público. Então, uma das situações que nós desenvolvemos foi, já no início da nossa gestão, reconhecer que era preciso na cidade criarmos a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, isso em 2009, quando nós entramos na nossa gestão. E uma das ações, um dos projetos foi nós desenvolvermos através da nossa equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia o que nós chamamos de projeto Anápolis Digital. E, nesse momento, nós criamos as praças digitais. A praça digital foi em número de 26. Nós buscamos as praças digitais, onde as pessoas na praça teriam acesso gratuito à banda larga e todo o acesso da internet e também nos parques ambientais da cidade. Então, nós criamos 26 locais dentro da cidade gratuitamente para que pudesse o jovem, as pessoas que pudessem acessar e fazer ali a sua interação. Isso foi o primeiro passo. O segundo passo foi criarmos os centros chamados telecentros comunitários, levando a internet a mais de 15 bairros diferentes e podemos levar em quatro centros comunitários, em centros na zona rural. E, com isso, também nós desenvolvemos as políticas no sentido da interação daquilo que estava sendo feito no poder público para facilitar onde os jovens, onde as pessoas pudessem ter acesso em cada telecentro desse. Nós tínhamos lá 14 computadores, tínhamos as impressoras, a internet em banda larga e tudo isso gratuitamente na comunidade. Até então, naquela oportunidade, o que nós tínhamos eram jovens indo para os nossos bairros, ocupando aquilo chamado lan house, que seriam as oportunidades de pagar por um serviço para ter internet. E o poder público entra exatamente na esfera de poder oportunizar e fazer com que gratuitamente essas pessoas nos bairros, assim como nas praças, pudessem fazer essa interação e pudessem utilizar desse trabalho, seja para desenvolver pesquisa científica, seja para fazer a consulta, seja para fazer interação na procura de uma vaga, de um emprego, mas o importante é que o poder público naquele momento, ele disponibiliza através da internet, através da banda larga, possa realmente chegar a todo cidadão. Eu acho que esses dois pontos, tanto as praças digitais como as telecentros comunitários, foram fundamentais para que a gente pudesse, naquele momento, naquele primeiro mandato nosso de gestão, pudesse buscar e chegar à conquista do sexto lugar no ranking do Índice Brasil de Cidades Digitais de 2012. É nós que estávamos em 49º, passamos para a sexta posição no ranking nacional, com reconhecimento do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eu percebo que cidades inteligentes é quando nós temos a oportunidade de usar a tecnologia a favor do cidadão, daquele principalmente que mais precisa, chegando no bairro, chegando na zona rural, facilitando com que o poder público realmente reconheça essa ferramenta como uma ferramenta de inclusão, tanto digital, mas também de inclusão social, e a oportunidade, a experiência que nós tivemos em Anápolis, ela foi fundamental para que a gente pudesse reconhecer, a população reconhecesse uma oportunidade de ter um segundo mandato, onde nós tivemos aprovação de mais de 89% da população já em uma eleição ganha no primeiro turno, e tivéssemos, obviamente, a oportunidade de colocar a cidade de Anápolis em um patamar como o sexto lugar no ranking nacional na parte do Índice Brasil de Cidades Digitais. Então, para nós, foi uma boa experiência e entendo que é dessa forma que nós precisamos trabalhar, trabalhar com qualidade de vida dentro das cidades inteligentes, dentro da tecnologia, mas sempre com foco em servir o cidadão. Devou a palavra aí, professoriano? Muito obrigado, Antônio Gomid. Essa é a proposta geral dos nossos programas de governo. No centro do nosso programa está o cidadão, ao trabalhador, à trabalhadora. Muito obrigado, Gomid. Agora vou perguntar para a Darlene Pereira sobre a experiência que tiveram lá em Rio Grande, lá no Rio Grande e no Rio Grande do Sul. Vocês instalaram lá uma infraestrutura de fibras óticas e implementaram o Centro de Operações, o IDUCAR, o JESUS e o Sistema de Acompanhamento de Obras. Você pode falar um pouco dessa experiência para nós? Por favor, Darlene. Bom dia, Soriano. Bom dia, Miriam e ao Gomid. É um prazer estarmos aqui podendo conversar com a comunidade, fazer essa troca. Eu falo da cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é sempre bom esclarecer, porque se a gente fala para o povo do centro, quando você fala Rio Grande, parece que é Rio Grande do Sul. Aqui a cidade do Rio Grande é uma cidade com 211 mil habitantes, bem na pontinha do país aqui. Nós estamos na gestão desde 2013, o prefeito Alexandre assumiu em 2013, então já está na segunda gestão e estou colocando o meu nome à disposição para uma terceira etapa de um projeto de cidade inclusiva. E daí a importância de a gente trabalhar esse conceito que a Miriam falava no início, o que a gente imagina como uma cidade inteligente, uma cidade inteligente, é uma cidade que pense nas pessoas, na qualidade de vida e que a tecnologia esteja a serviço disso. Então, desde o início que assumimos o governo, o prefeito implantou algumas ações de participação popular, de escuta, de diálogo com a comunidade, como o gabinete aberto, prefeitura na rua, o orçamento participativo e também, assim como o Gomit falou, algumas ações de inclusão digital com a criação de alguns telecentros de Wi-Fi nas praças. No entanto, nós tínhamos um problema que era um problema estrutural, de estrutura, que era a qualidade da nossa fibra, a quantidade e a capacidade dela. Então, toda a parte do parque tecnológico do município estava muito defasada. Então, isso não nos permitia ampliar o sistema. para isso, fomos buscar, então, nos projetos, na captação de recursos, as alternativas para qualificar tecnologicamente a cidade a serviço da população. E, dentro disso, entrou essa primeira coisa que o Soriano falou, que nós entramos em um projeto em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi o Cidade Digital, que nos permitiu, então, a troca e a ampliação da fibra ótica, para que a comunidade entenda, essa fibra ótica é o que nos dá a capacidade de acesso aos dados. Eu não sou da área, viu, Miriam? Mas, vou me permitir falar aqui um pouquinho disso, porque nós trabalhamos na captação de recursos, na busca desses recursos para a qualificação do serviço. Hoje, o que a gente já tem? Nós já temos 65 quilômetros de fibra ótica no centro urbano. A nossa cidade tem um desenho geográfico de península. Então, essa fibra faz o anel em todo o contorno da cidade e, com isso, nós estamos atendendo a 105 equipamentos, juntando, então, o atendimento às escolas da rede pública municipal, toda a parte das unidades de saúde, os postos de saúde, assim como os equipamentos da área de assistência social e também equipamentos de segurança, que são as câmeras de vídeo monitoramento. Então, esse, nós estamos agora já implantada a fibra, nós estamos trabalhando na ligação disso entre esses equipamentos. A saúde está quase concluída e, além disso, também nos permitiu essa qualidade de fibra e essa qualificação dos equipamentos do centro do nosso chamado CPD, do Centro de Processamento de Dados, nos permitiu a ampliação da capacidade de absorção e a maior segurança. A Miriam falava na importância da segurança dos dados. Então, isso nos permitiu maior segurança e aí a implantação desses softwares, desses sistemas que o Soriano falou, que é a questão do sistema de saúde, principalmente, e de educação, que são dois sistemas importantes que estão nos permitindo, o sistema de educação, por exemplo, está nos permitindo o censo escolar todo ele já informatizado, que nós não tínhamos, a troca de informações, que é dentro de um outro programa que o município tem e que não era informatizado e que a gente está fazendo essa migração, que chama Conexão, que junta dados da educação, da saúde e da assistência para que possa qualificar o atendimento à cidadania, às pessoas, assim como também a organização do trabalho e agora, a gente vivendo nessa pandemia, a importância disso no controle do atendimento, nos prontuários eletrônicos da saúde, no agendamento eletrônico das consultas, nas possibilidades de acompanhamento, então, isso está nos ampliando a capacidade de qualificar o nosso atendimento. Isso ainda está, os sistemas ainda estão em fase de implantação, o da educação, por exemplo, vai nos permitir trabalhar com a educação à distância, que era uma coisa que nós não tínhamos, o município está adquirindo neste momento o módulo que vai nos permitir a implantação do sistema de educação à distância também, a gente sabe que isso não é só, não são só módulos, né, e nós estamos trabalhando muito nisso também. Em outras áreas, a gente já conseguiu implantar, por exemplo, na área do comércio, implantar o Alvará Eletrônico, o Alvará Online, que está permitindo, então, maior agilidade na efetivação das empresas, criamos um novo portal, que é um portal aberto, que trabalha com dados abertos, ampliamos o trabalho do portal da transparência também, dando maior facilidade ao cidadão e cidadã de acessar os dados do município, e a gente falou aí, falando no final, quero encerrar com isso, que é a implantação do mapa de monitoramento das obras, né, nós trabalhamos hoje, o município está com mais de 50 obras em andamento, em razão da busca de financiamentos, da busca de projetos, e isso está na página da prefeitura aberta, onde todo cidadão e cidadã podem acessar e ter informação online de como é que está o andamento da obra, o percentual de andamento, o valor dessa obra, então, isso criou um mecanismo de transparência do serviço público, o que auxilia em muito o trabalho realizado pelo município e também a possibilidade de acompanhamento dos munícipes, né, dentro dessa lógica do governo aberto, dentro dessa lógica da cidade inteligente a serviço das pessoas. Muito obrigado, Darlene, outra cumprindora do tempo e o Covid foi até um pouco mais econômico. Bom, pessoal, quero dar uma boa notícia, a turma que estava nos acompanhando aqui pela internet esperou, retomou e viu até mais gente agora nessa segunda rodada. Muito obrigado a todos vocês, a todos que estão aqui nos acompanhando. E agora vamos passar para a nossa segunda rodada e eu vou perguntar de novo para você, Miriam, você tem acompanhado de perto as experiências das nossas prefeituras, conta para nós sobre o que você tem visto por aí. Dessa vez, eu continuo marcando aqui o tempo para vocês. Tá bom, obrigada, Soriano. Então, eu queria começar dizendo dessas experiências das prefeituras do PT, que tem muito a ver com o que a Darlene e o Gomide já mencionaram. A gente teve durante os governos Lula e Dilma uma movimentação muito grande no sentido de oferecer programas para os municípios que pudessem alavancá-los para a situação muito distante da possibilidade de usar tecnologia para uma situação em que havia a maior conectividade e oferta mesmo de software. Alguns desses softwares que a Darlene mencionou, que o Gomide também falou, por exemplo, são do portal de software livre, o IE Escola, entre outros. E isso facilita um pouco os municípios, falando agora de uma situação em que nós não teremos, evidentemente, esse apoio do governo federal em programas destinados aos municípios, mas que você ainda há disponibilidade dessa comunidade de software livre e também de parcerias possíveis de serem realizadas. Então, eu queria só lembrar alguns desses programas, os Cidades Digitais, que eles já falaram, o Telecentro, a própria Internet para Todos, o Programa de Expansão de Fibra Óptica, eu me lembro que nas obras do PAC era obrigatório que toda a linha de transmissão, toda a estrada que fosse construída, era obrigatório a construção dos dutos de fibra óptica, isso ampliou enormemente a nossa rede física, então, todos esses esforços estavam colocados ali. A questão do portal de serviço público digital, que vários municípios estão repetindo e que é fundamental, o próprio processo eletrônico, que é os processos administrativos serem feitos em ambiente digital, que dá maior transparência e controle do próprio governo e da população daquilo que está acontecendo na sua prefeitura. e, claro, os processos participativos, eu me lembro do Participa BR, que também o governo federal ofereceu para ser usado em diversas prefeituras, e essa cultura de que a gente precisa ter uma discussão, precisa encontrar aquilo que realmente está afligindo a população e trazer esse benefício através da tecnologia. Eu acredito muito, pessoalmente, que a tecnologia pode nos ajudar a enfrentar a desigualdade e fazer saltos nesse enfrentamento. A gente pode resgatar uma situação, por exemplo, agora na pandemia, a gente teve várias iniciativas de gabinetes de crise, de crise, de gabinetes de crise do coronavírus, que foram apoiadas por universidades e não pelo governo, infelizmente, na maioria dos casos, mas apoiadas para poder conseguir identificar qual é a melhor localização das populações vulneráveis, onde que estão as pessoas que estão grávidas, os idosos que não podem fazer suas compras. Esse mapeamento todo que aconteceu é alguma coisa que a gente tinha que continuar aproveitando do ponto de vista do prefeito que foi eleito. A gente teve uma mobilização e uma solidariedade que provou que o brasileiro tem as mazelas que a gente conhece, mas também tem muita solidariedade e também tem muita capacidade de voluntariamente ajudar aqueles que mais precisam. E essa informação toda, como disse a Darlene, esses portais de informação, a informação georreferenciada, eu quero lembrar uma coisa que parece que é antiga, mas ainda não é, que é a questão do IPTU, a gente descobrir, mapear a cidade adequadamente, isso tudo permite que o próprio governo do Haddad, da Prefeitura do Haddad, ele fez um esforço grande desse tipo de coisa para diferenciar os valores, fazer o chamado IPTU progressivo, para que você realmente cobre mais de quem está em locais mais assistidos e cobre menos de quem está em locais com mais problema. A questão também, e eu queria, então, acho que o tempo é curto para falar de mais exemplos ainda, mas eu queria dar dois exemplos só que eu acho que são muito relevantes e que foram feitos por prefeituras do PT, um é o do próprio lixo, do controle do lixo através de ferramentas computacionais, então você pode, por exemplo, na contratação impor ao concessionário lá que vai fazer a coleta de lixo, que ele coloque um dispositivo de GPS que hoje em dia é muito barato e consiga te apresentar para a prefeitura quais são os trechos que estão sendo cobertos, né? E isso permite que o prefeito e a sua equipe possam garantir o serviço para aquela população. Da mesma maneira, os sistemas de comunicação direta com a população, e Maricá, que tem uma grande experiência nos últimos governos que são do PT, já são três governos do PT, eles fizeram um esforço grande de transformação digital e incluíram um sistema de zeladoria, por exemplo, em que todas as ações da prefeitura de varreção, de troca de lâmpada, todos esses serviços que estão colocados ali são feitos com controle de um sistema que permite que a população solicite esses serviços e acompanhe em que ponto está a solicitação que ele deu, né? A questão da própria, o centro de controle de operações que a Darlene também mencionou, que tem em Rio Grande, e isso não precisa ser coisas extremamente caras ou complicadas. Eu acho que a grande questão para os municípios menores e para esse momento em que a gente tem menos apoio do governo federal é construir parcerias e isso remonta à questão dos dados abertos. A gente precisa colocar os dados, como eu disse, aqueles que são possíveis, anonimizados, quer dizer, anônimos, ninguém pode ser identificado evidentemente, mas o dado que a prefeitura tem e são muitos, isso é uma coisa que eu recomendo fortemente, que quando o prefeito eleito chegue na cidade faça um mapeamento daquilo que são os seus ativos, digamos assim, são os bens da cidade e que podem ser, se construir parcerias, os dados abertos é um bom exemplo disso, porque você constrói um monte de aplicativos que não são com nenhum custo pela prefeitura e que retornam em benefício para a população. Eu queria dar um exemplo também de uma, do sistema Minha Saúde, que é de uma startup com a qual eu tenho uma relação grande da COP, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e eles fizeram, por exemplo, nesse momento da pandemia, ofertaram esse sistema para as prefeituras gratuitamente, tem mais de 500 prefeituras que já estão usando. E o que é grande, a inteligência do sistema é o seguinte, você faz uma autoavaliação, identifica o local da prefeitura, a prefeitura diz quais são os locais de atendimento que aquela pessoa poderá ir, caso o autoatendimento em que ela diz quais são os sintomas, quais são as suas condições de saúde, indica que ela precisa realmente ir para uma UBS ou então um teleatendimento, né, você vai acionar um teleatendimento que às vezes é mais barato do que ter um atendimento presencial em todos os locais. Essa descoberta dessas mecanismas, isso aí é gratuito, então a prefeitura só precisa ter organização para construir, usar essas ferramentas que estão sendo ofertadas aí, muitas são gratuitas, então você pode usar isso como forma de beneficiar a população. Ainda nesse exemplo do Minha Saúde, eles estão usando agora para o retorno, o retorno às atividades comerciais, então algumas prefeituras fizeram decretos, fizeram decretos dizendo que é obrigatório o uso desse aplicativo, por exemplo, para os funcionários dos restaurantes, das lojas, e esse aplicativo gera um certificado semanal de autodeclaração, porque é impossível ficar fiscalizando todos os locais, então você, ao fazer, dá uma ferramenta simples e que tenha acesso para a prefeitura, depois a prefeitura sabe exatamente o que está acontecendo, tem um mapa da cidade, isso tudo gratuitamente, é uma questão, como eu disse, que você precisa aproveitar aquelas ofertas que estão disponíveis e usar a organização, a capacidade de organização que a prefeitura tem e seu poder de concessão também, para você prestar serviços sempre pensando em compensar aqueles que não têm condições de pagar pelo serviço. Enfim, eu acho que a grande história aqui é a de saber que os dados têm valor e que aquilo que a prefeitura tem em termos de infraestrutura, seja lá qual for, mesmo que seja pouco, é um ativo e um bem que pode ser revertido para alavancar outros benefícios para a população. Acho que o eixo, usar o eixo de cidade inteligente como motivador para você fazer uma discussão na pré-campanha e depois nas promessas de campanha é alguma coisa que trará benefício, eu acho, para as prefeituras, assim como trouxe para diversas experiências do PT em prefeituras até o momento. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. Genial. Eu creio que essas ideias centrais que você colocou desde a utilização do software livre, desde o serviço público que oferta para a prefeitura poder utilizar gratuitamente com a cidadania são conceitos muito importantes porque desbloqueiam o problema econômico do acesso ao dinheiro para adquirir. então a ampliação do espaço público para o público. Muito bem, agora, Gomide, conta para nós nessa segunda rodada se você pode detalhar um pouco mais as experiências de prestação de serviços na área de educação, por exemplo. Temos informação que vocês avançaram um bocado aí em Anápolis. Por favor, Gomide. É verdade, Soriano, aqui nós tivemos algumas experiências interessantes, como a Miriam disse aí, eu acho que a gente precisa associar aquilo que nós temos de melhor, quer dizer, a tecnologia, buscar o que nós temos de aquilo que é possível realmente com a boa intenção fazer com que chegue a todos e essa é a ideia nossa, a ideia do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e agregar mais que a gente tenha a capacidade, a inteligência e a possibilidade de chegar a isso ao cidadão mais comum, mas também a gente não esquecer que nós precisamos de uma gestão em cidades, realmente, que nós precisamos buscar a defesa do nosso projeto, esse desenvolvimento social, com poder econômico, que a gente possa ter uma boa equipe, equipe muito sintonizada, secretariado com disposição de dizer, olha, isso aqui é a minha vida, nós queremos resultado e a tecnologia é uma ferramenta extremamente importante onde nós vamos jogar um peso para que esses resultados possam realmente acontecer com maior agilidade. Aqui, a Nápoles, a nossa experiência em termos da possibilidade do que nós criamos em relação ao projeto a Nápoles Digital, teve alguma experiência quando o ministro Darcio Gerro, e aí quero falar porque a Darlene citou aí no Rio Grande do Sul, então, o Rio Grande e o nosso ministro daí, quando ele foi ministro da Justiça e nós desenvolvemos aquele projeto do Pronace levando o vídeo de monitoramento em todas as cidades. Nós, aqui em Anápolis, conseguimos buscar através daquele projeto a capacidade de desenvolver um projeto de mais de 70 câmaras onde o vídeo de monitoramento foi realmente uma situação diferenciada naquele ano, 2010, 2011, e que fez toda a diferença na qualidade de segurança da nossa cidade através de um projeto do governo federal que nós encampamos e que fez toda a diferença. Outra ferramenta importante nesse trabalho da Nápoles Digital obviamente é o portal da transparência, como foi dito também pela Darlene, que é uma das ferramentas extremamente importantes para aquilo que nós desenvolvemos enquanto gestor e o diálogo que nós temos diretamente com o cidadão na possibilidade de explicar como agir, como priorizar, como exercitar o nosso orçamento participativo, como exercitar e fazer com que o orçamento chegue a todas as atividades. Mas na educação, Soriano, foi realmente a nossa grande experiência e a experiência mais positiva aqui na cidade de Anápolis. Nós conseguimos uma boa equipe de trabalho com a professora Virgínia Aponente, mas nós chegamos a um ponto onde nós buscávamos uma melhoria obviamente em plano de cargos e salários, na melhoria do piso nacional que até então naquele momento estava estabelecendo em nível nacional, mas também nós conseguimos através de laboratórios, nós conseguimos colocar aqui uma cidade onde nós temos 33 mil crianças na pré-escola e no ensino fundamental. E nós conseguimos colocar 70 escolas, 73 escolas com laboratórios de informática onde nós fizemos com que todos esses laboratórios, toda a parte de computação, a parte de impressora, a parte de internet gratuita, facilitação para os nossos alunos, período em tempo integral, nós fizemos com que esses laboratórios, 73 laboratórios, fossem a realidade em cada setor. Isso foi uma grande revolução porque descentralizou as ações dentro da escola, estimulando com que o aluno pudesse ficar na escola, pudesse ficar em tempo integral, que o pai, a mãe pudesse se interagir um pouco mais com a própria escola através dos laboratórios de informática, porque tudo isso era uma grande novidade já em 2011, 2012, e nós conseguimos colocar isso numa prática. foram mais de 1.400 computadores espalhados e fez com que a escola pudesse ser um local que as famílias pudessem estar ali participando. Como eu disse, até então, naquela oportunidade, para se ter um computador, eram poucas pessoas e, quando se queria uma prestação de serviço, tinha que se pagar num espaço particular. E a escola acabou sendo o local não só dos professores gostarem mais, dos alunos não quererem ir para as salas, para as suas casas, mas ficarem da escola e os pais serem atraídos para dentro da escola. Então, a educação ficou como ponto central do bairro e isso, para nós, enquanto gestor, foi um grande ganho, porque foi um diálogo permanente, a educação que nós estávamos priorizando. O professor passou da oportunidade, nós criamos um projeto suriano, do projeto Professor Conectado, que nós, a própria prefeitura adquiriu 1.800 computadores notebooks e doou, cedeu de graça para os professores para que pudesse também fazer essa política de conexão com os nossos laboratórios de informática da escola, com a melhor preparação das aulas em relação ao que poderia se estar ofertando aos nossos alunos e esses dois projetos, tanto o laboratório de informática, como o professor conectado, deu um salto de qualidade em relação ao aprendizado, à interação do professor com os pais dos alunos e os alunos, no sentido de gostar da escola. O segundo ponto, já, no momento que nós estávamos no segundo mandato nosso, em 2013, nós desenvolvemos para as escolas o que nós chamamos da construção de um planetário digital e um observatório astronômico, que já entrou nessa linha digital, onde foi o primeiro planetário digital, onde nós pudemos ofertar essas 32 mil crianças, 33 mil crianças, dentro de um planetário, dentro de um observatório astronômico, tudo no sentido da interligação, para que a gente pudesse buscar através do planetário digital, o primeiro planetário digital do Centro-Oeste, isso pela Prefeitura, onde as crianças puderam ter acesso a equipamentos tecnológicos de última geração, conectados com a Universidade Federal de Goiás, conectados com a Universidade Nacional de Brasília, o ANB, isso tudo dentro da Prefeitura. Então, o primeiro planetário do Centro-Oeste, conectado com as nossas escolas, o ensino fundamental, e da pré-escola, foi extremamente importante para que pudéssemos conectar a vida dessas crianças numa facilitação de mostra de filmes, numa facilitação de uma cúpula onde nós colocamos projetores registrando e projetores digitais colocados com o telescópio, e isso dando facilitação para que a educação pudesse ter um ponto de apoio também nessa construção do planetário digital e do observatório astronômico aqui na cidade. Então, a educação ganhou muito com a tecnologia. Nós conseguimos conectar o professor, o professor conectar através dos notebooks, nós conseguimos fazer laboratório de informática, colocando os computadores em todas as nossas escolas. E conseguimos ainda construir o planetário digital e o observatório astronômico, linkando as universidades nossas, tanto o ANB como o UFG, na Prefeitura Municipal, no sentido de dar suporte para que esse conhecimento pudesse, e o observatório pudesse chegar às nossas crianças na escola pública. Devolvendo a palavra, Soriano. Gomide, excelente esse relato que você dá. Tenho certeza que vários dos nossos pré-candidatos, das nossas pré-candidatas vão poder colher muito desse debate, desse debate-aula que nós estamos fazendo. E agora vamos voltar para a Darlene para também falar de uma experiência que essa eu também já tive a oportunidade de conhecer, muito interessante, que é lá em Rio Grande que vocês estabeleceram o conceito de governo aberto e adotaram uma plataforma de software livre, o Decide Rio Grande. Conta para nós, Darlene, sobre as experiências. Isso, antes de falar, eu quero só pegar o gancho da fala dos dois dizer para o Gomid que vocês tiveram uma baita sorte de pegar na tua gestão o governo Lula e o governo Dilma e que tinham projetos, que tinham projetos focados nisso, focados na melhoria da qualidade de vida das pessoas. E a Miriam deu alguns exemplos disso e da preocupação que a gente tem agora com o aumento da necessidade, principalmente da necessidade da informatização e da qualificação tecnológica para responder o pós-pandemia e o risco que a gente tem. Então, nós temos buscado aqui também algumas alternativas de participação. Falar-se da questão do georreferenciamento, nós já fizemos através do PEMAT o georreferenciamento em parceria com a universidade, com o nosso Instituto Federal, que nós temos os dois, nós temos a FURG aqui e o IFRS, que têm sido grandes parceiros do município. A importância de construirmos essas parcerias para qualificar o serviço. Então, a gente hoje já tem georreferenciado e a importância disso está à disposição da comunidade. Nós conseguimos construir um boletim do COVID a partir já desses dados. mas o que eu quero alertar, e aí antes de falar da plataforma, a importância de integrar a participação efetiva, o diálogo efetivo com a comunidade, o envolvimento da comunidade para que a comunidade também se sinta motivada a acessar, a usar esses dados. E aí eu quero dar alguns exemplos que a gente construiu junto com a universidade agora, mais recentemente, a gente chama o portal COVID, onde criamos oportunidades de compra e venda, trabalhando com e-commerce, no momento em que a cidade estava fechada, sem a possibilidade do comércio abrir, como alternativa para que as pessoas pudessem adquirir coisas e o comércio local pudesse oferecer através de plataforma digital. Isso vem funcionando, é um exercício que a comunidade vem fazendo. E isso faz com que a comunidade vá tendo mais facilidade de acesso, então, às tecnologias, porque também não é uma coisa simples, é um desafio o uso das tecnologias. E um outro exercício, falei antes da questão do mapa de monitoramento das obras, associado a isso, nós criamos, junto com os projetos públicos e com as obras públicas, nós criamos o trabalho técnico-social, o trabalho socioambiental, que nós chamamos, onde a gente organiza a comunidade, resultado do orçamento participativo, eu costumo dizer que esse é um avanço, um passo além do orçamento participativo, nós criamos na comunidade, além do trabalho de educação ambiental nas obras, as comissões de acompanhamento das obras. E a gente começou usando uma tecnologia bem simples, viu, pessoal? Que todo mundo tem, hoje em dia, não digo todo mundo, mas 95% da população utiliza, que é o WhatsApp. Então, nós criamos essas comissões com representação da comunidade, essas comissões nos ajudam no acompanhamento e no monitoramento das obras, nós criamos com elas para a relação digital, a primeira coisa que criamos foi o grupo de WhatsApp, que permitiu essa relação mais direta entre a comunidade e o poder público, a criação deste mapa de monitoramento das obras, e isso fez com que a comunidade se sentisse mais à vontade para o mapa das obras. Hoje, esse mapa, e vocês podem acessar no portal da Prefeitura, hoje nós temos mais de 420 mil acessos no mapa. Isso foi muito em função de tornar popular o mapa e da comunidade acessar. Estou fazendo esse preâmbulo para dizer que toda a interação tecnológica tem que ser também acompanhada da interação humana. O cidadão é cidadã, as pessoas, os jovens, falavam dos telecentros, do trabalho das escolas, Antônio, esses jovens têm que estar motivados para o uso da tecnologia, qualificados, preparados para o bom uso dessa tecnologia. E a segurança dos dados, a gente está trabalhando com esse sistema dos dados abertos, que possibilita essa interação, então, a comunidade se sente também partícipe desse projeto. E aí, eu quero entrar, então, na plataforma, na plataforma Decide Rio Grande. Essa plataforma, ela foi construída, então, com base no modelo de Barcelona, nesse modelo de diálogo com a comunidade, através do uso das mídias digitais, a plataforma tem sido para nós um excelente exercício, e por que eu digo exercício? Porque a gente entende que ela ainda precisa mais estímulo, ela ainda precisa que a comunidade Rio Grandina se aproprie dela e utilize ela para dar a sua opinião, principalmente deste momento. nós fizemos todo o processo aqui do orçamento participativo de forma presencial. Este ano, nós já mudamos um pouco, trabalhando, então, na plataforma. A discussão da LDO, da Lei das Diretrizes Orçamentárias, ela já foi feita. Então, a gente está usando a plataforma com dinheiro. Até para discussão, abríamos uma discussão das mais simples, olha, se tira um canteiro de uma rua para deixar a rua mais ampla ou não, colocamos isso para discussão com a comunidade na plataforma, assim como colocamos agora, mais recentemente, essa discussão da LDO. Então, é um exercício que estamos fazendo e é um exercício positivo. Nós vamos criar também, agora já falando em futuro, dentro da pré-campanha, nós estamos criando a plataforma criada nacionalmente pelo PT do governo participativo para a construção do plano de governo participativo, provavelmente, final do mês, deverá estar sendo lançado, então, essa nova plataforma. Mas eu queria, então, para a gente poder concluir, falar das possibilidades, então, das parcerias. Eu queria retomar isso que a Miriam falou no início, da busca de projetos, utilizando o conhecimento das universidades, o conhecimento de quem já está desenvolvendo tecnologia, isso tem nos ajudado em muito, trabalhar com a informação à disposição da comunidade, integrar a comunidade dentro desse processo mais tecnológico, utilizando ferramentas. Essa nossa questão da volta às aulas, eu quero finalizar com esse exemplo, ontem nós discutíamos com a equipe da educação, como é que estava sendo a volta às aulas, como é que estava sendo feita a retomada, e eles usaram essa mesma ferramenta do WhatsApp, que é uma ferramenta de grande acesso para manter o contato com a comunidade escolar, para alimentar as informações dentro da comunidade escolar, e para promover esse retorno a partir do ensino remoto também. Então, essas tecnologias, elas têm que estar, Soriano, Miriam e Antônio, elas têm que estar a serviço da comunidade. E eu acho que esse é o nosso desafio pós-pandemia. Como é que a gente amplia mais ainda essa relação? Como é que a gente instala nos bairros a possibilidade de acesso? E agradeço a tua experiência aí, Comid, porque essa experiência vai nos ajudar certamente a pensar o futuro da nossa cidade aqui também. Agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui dialogando com vocês. Pessoal, muito obrigado mesmo, muito agradecido por ter participado dessa conversa com Miriam, Darlene, Gomid. Tenho certeza que a nossa jornada nacional de formação ficou muito enriquecida com essas experiências e com esses conceitos que aqui abordamos. Um conceito muito importante que a tecnologia não é algo etéreo, depende de inteligência humana, depende de participação, depende de colocar em primeiro lugar a cidadania. Muito obrigado. Os nossos lives continuarão nas terças e quintas, às 11 horas da manhã, e nós estamos com toda essa sequência da Jornada Nacional de Formação na TV PT, disponível no canal do PT do YouTube. Eu quero também dizer que a iniciativa da Jornada Nacional de Formação é uma iniciativa conjunta que envolve várias secretarias do PT, a Secretaria Nacional de Formação, de Organização, a nossa Secretaria de Assuntos Institucionais, a Escola Nacional de Formação do PT e a Fundação Penseu Abrão. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado mesmo. Obrigada.